Quem? Quem? Os migalhães! Os migalhães! Foi umas migalhães, não foi? Foi umas migalhães! De Fernão Regas, o Sócrates. E de festas e de... Pronto, e são festas... E agora voltou a apasivador. Não, mas o Sócrates... O Sócrates também teve as oportunidades dele. Não é? Porque eu não conheço aqui o... Ele contesteve-te o fenômeno e disse-me para... Para me licenciar em gestão, por exemplo. É verdade. Tirei o curso de Sociologia. Não há lá na idioma esses cursos. E fiz como é que se ele fiz uma estrada em Salão. É verdade. Fazia a licidade do Duri, que era mais perto. Foi lá a alberca. Como é que se diz? Que as oportunidades que ele deu. Deve muitas oportunidades. É por isso que hoje se pode fazer um doutoramento. É lá a alberca que era aqui. Exatamente. Já agora... Se calhar agora os candidatos, ou a língua-me de obra, ou assim... Claro. Ou um dia destes, é pena... Então eu vou terminar a última... A última pergunta... The last but not the least... É em inglês... Ah, em inglês... Mas depois anda a aprender o inglês... Nas novas oportunidades... Já agora... Bem... E para acabára com este meu questionário... Só me resta perguntar... Se o senhor tem alguma questão... Ou alguma sugestão... E já agora... Quanto tempo... Bem... Ainda vai ficar entre nós... Quanto tempo... Questões... Isto é muita coisa... Tenho aqui um livro... Está aqui tudo escrito. Tenho aqui as minhas propostas todas... Está aqui tudo escrito. Então diga lá... É... Esta... Estilo... É... Ficiosa de saber... Em primeiro lugar... Não sei quanto tempo estarei por cá... Gostaria de estar até à inauguração... Do... 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 Então, porque eu acho muito bem que... Já esteve aqui uma vez mão levada. Já esteve mão levada. Eu acho que nós temos aqui, por exemplo... No meu nome temos o hospital Perda-Pilhá. Ora bem. Temos o hotel Perda-Pilhá. Temos uma rua Perda-Pilhá. Uma funerária. Podíamos ter uma funerária. Ah é, há uma funerária Perda-Pilhá. Como é que se chama funerária? Eu pensava que era um terno de um Perda-Pilhá. Não, mas tem questão de... Por exemplo, eu acho muito bem... Por exemplo, o complexo esportido. Podia ser complexo esportido Perda-Pilhá. Já não podia ser. Já vai o cinema para sempre. Ou sempre pedimos sugestões. Eu vou lhes a dar. Perda-Pilhá. O hotel. O tecido de Paulo de Oliveira. Há sempre de ter alguma piada? Tecido de Perda-Pilhá. Sem falta de divisão. Isto é que a imagem de marca. Está a ser Perda-Pilhá. Bem, a questão da... das questões já está. Agora falta-me fazer aqui uma proposta porque eu também estou na qualidade de fazer uma proposta ao diretor atual. Então passa-me a curta em toda a liberdade e tu deste agrupamento. Em princípio desde já fiz uma festa, portanto um jantar, e que me convidam pessoalmente, pessoalmente. não foi um Arraial que eu estava à espera. Na questão do Arraial também mudou os nomes porque já tivemos as festas de verão e mudou para Arraial. E eu sei que nas décadas de 50, 60, 70, 80, na cidade, em todas as quelhas, havia um Arraial. Agora é o contrário. Tudo o Arraial tem um quelhas. e eu sei que não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. A proposta despedida e de todos vocês é a proposta que faço ao diretor que amanhã estejam comigo na Conservatória do Registro Civil para mudar... o nome de Jorge Cruz... para Jorge Pio! Obrigada.